A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a distribuição e comercialização em todo o país de um lote da água mineral da marca San Lourenço, produzida pela Nestlé. O lote, que possui validade até 23 de outubro, acusou a presença de uma bactéria acima do limite estabelecido na legislação sanitária. Em crianças, gestantes e pessoas com sistema imunológico fragilizado, a bactéria pode causar infecções. Todas as informações estão no site da Anvisa.